Volta depois aqui para a sala. Olha lá, está gravando. Infelizmente, algumas pessoas são derrubadas quando começa a gravação. Não sei exatamente por que acontece, mas é assim. Bom, para não perder tempo, transformar de Laplace. Agora que a gente já aqueceu com essas integrais impróprias, dá para a gente fazer uns primeiros exemplos aqui de transformada de Laplace. Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Transformada de Laplace. Vou colocar assim. Primeiros exemplos. Primeiros exemplos. Então, a primeira que eu já vou pegar, que eu já vi ali na nota de aula, as duas primeiras que ele trata, são a função constante igual a 1 e a exponencial. Então, vamos colocar aqui. Primeiro item. f de t igual a 1. É que a gente calcularia... Quer dizer, quem seria a transformada de Laplace dessa função constante? Então, aqui, na verdade, eu estou querendo saber o seguinte. Quem é a transformada de Laplace de 1? Ela é igual a quanto? Claro que, pelo que eu expliquei da teoria antes, pelo que eu expliquei da teoria antes, eu tinha falado para vocês isso aqui. que toda vez que eu calculo uma transformada de Laplace de uma função f de t, ela passa para a variável s, o resultado. Um f de t vai virar, vai ser transformado em um f de s. Por isso mesmo, o nome é transformada. Ela transforma a função de um espaço no outro. Vamos colocar dessa forma. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês não esquecerem mais. É sempre assim, você sempre começa num espaço f por t, e no que você aplica a transformada de Laplace, aplicou a transformada de Laplace, você vai para um espaço f por s. Então, é sempre... Ah, e para voltar do fzão para o s, do fzão por s, para o fzinho por t, aí seria a ideia que eu vou comentar depois com vocês, da transformada inversa, La menos 1. Isso aqui depois, na próxima aula, eu comento com vocês. Então, mas primeiro nós estamos concentrando aqui, nós estamos concentrados nessa primeira ideia, que não é transformada inversa, é só transformada. Primeira e mais importante ideia. Primeira e mais importante ideia. O L apenas. Depois a gente começa a discutir como é que vai fazer esse caminho inverso, de voltar do f1 por s para o finho por t, que seria a transformada inversa. Mas isso aqui depois. Primeiro vamos calcular que é a transformada. Então, olha só. Então, olha só. Função constante igual a 1. Então, como é que é a fórmula mesmo? Transformada de Laplace, integral de zero até infinito. Nessa fórmula não pode esquecer. Transformada de Laplace, de uma função f de t. Vou até escrever de novo aqui para fixar bem. É igual, integral de zero até infinito. F de t. Opa, desculpa, errei já. E elevado a menos st. f de t, f de t, f de t, dt. Certo? Integral de zero até infinito. Integral de zero até infinito. Bom, no nosso caso, f de t é igual a 1. Então, vai ficar transformada de Laplace. Nesse exemplo aqui, é transformada de Laplace de 1 igual integral de zero até infinito e elevado a menos st vezes 1. f de t é 1. f de t é 1. Então, a integral é sempre de zero até infinito, mas agora que no lugar do f de t você coloca 1? dt. É igual, simplesmente, integral de zero até infinito e elevado a menos st, dt. integral imprópria. Ainda bem que eu trabalhei antes com vocês as integrais impróprias, né? Porque assim você sabe que o que você tem que fazer agora? Transformar num limite. Então, vai ficar limite para a azão tendendo a infinito. Bem fácil essa aqui, né? Integral, bem parecida como a que a gente já fez. Integral de zero até a azão e elevado a menos st, dt. Isso aqui é igual Então, antes que eu me esqueça, né? O limite igual a limite para a tendendo a infinito. Aí aqui, quem quer a integral do e elevado a menos st? e elevado a menos st dividido por menos s. Não se esqueça que a integral... Você tem duas variáveis aqui. Você tem a variável st. Só que a integral está sendo em relação ao t. Então, você tem que tratar o s como se ele fosse um numerozinho constante. Tá legal, turma? Numerozinho. De quanto até quanto? De zero até a. Igual. Limite para a tendendo a infinito. Substitui o de cima menos o de baixo, né? Então, vai ficar elevado a menos s a sobre menos s menos elevado a menos s vezes zero sobre menos s. Então, qual vai ser o resultado disso aí? O resultado disso aí vai ser esse aqui... Bom, elevado a menos s vezes zero elevado a zero, que é um. Menos com menos mais. Vamos reescrever aqui. Vai ficar limite limite para a tendendo a infinito. Esse menos... Não, esse aqui deixa por enquanto assim. Vai ficar elevado a menos s a sobre menos s menos com menos mais elevado a zero é um mais um sobre s. certo? Agora a questão para fechar aqui. Agora não tem mais o que fazer de conta aqui dentro. O que que então eu tenho que fazer? Passar o limite. E na hora que eu passar esse limite o que que eu vou perceber? Eu vou perceber o seguinte, olha com esse com esse s aqui do jeito que está se eu imaginar ele positivo pelo fato de ele ter esse menos aqui fora a hora que eu mandar o a para infinito elevado a menos 2a vem aqui para baixo elevado a 2a aí o a vai para infinito zero infinito no denominador zero essa fração converge para um sobre s menos s com s positivo porém se o s for negativo menos com menos é mais e aí fica um infinito aqui no no com s negativo menos com menos é mais e com infinito positivo aqui ele não vai para o denominador e aí diverge então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte só vai haver uma convergência aqui dessa integral se o s for positivo porque daí sobra esse menos aqui para fazer elevado a menos infinito que vai para o denominador infinito no denominador zero a fração então e aí nesse caso ela vai convergir para quem? para 1 sobre s então o resultado é 1 sobre s mas contanto que você considere o s positivo maior que zero muita gente decora as transformadas de Laplace essas mais famosas l de 1 transformada de 1 é 1 sobre s só que toda vez que você vai olhar no livro numa postila na internet você vai ver esse negócio aqui do lado do 1 sobre s s maior que zero e o cara nunca entende por que é só para s maior que zero porque ele só está decorando a tabela de transformada de Laplace tabela que tem no livro que você tem que decorar tem que saber mas assim você nunca vai entender por que tem um s maior que zero do lado de 1 sobre s é porque a transformada veio numa integral imprópria e a integral imprópria pode ou não convergir é aquilo que eu estava até explicando aqui com as figuras do GeoGebra às vezes converge o caso dessas duas aqui às vezes não converge é o caso da verde e da azul então nesse caso aqui vai convergir vai mas contanto que o s seja maior que zero e vai convergir para quem? 1 sobre s então qual a nossa conclusão desse primeiro cálculo nosso aqui de transformada de Laplace a conclusão é a seguinte acabamos de aprender que a transformada de Laplace para uma função constante igual a 1 ela é igual a 1 sobre s s maior que zero tem que sempre colocar a condição junto tá? Ah, em termos daquele negócio de mudar de universo que o senhor falou professor em termos daquele negócio de mudar de universo é mais ou menos assim se você tem do lado do f e o por t f e o por t você tem uma função constante igual a 1 imagina que aqui é 1 e aqui você tem um agora não sei se eu vou conseguir fazer o negócio função constante igual a 1 aqui hora que você aplica a transformada de Laplace hora que você aplica a transformada de Laplace para mudar de universo mudar de espaço o que que acontece você vai do f por t por t você vai para o f por s eu estou insistindo nisso aqui porque para quem for continuar na computação e na elétrica também tudo isso aqui vai ter vai ser interpretado lá quando você tiver num problema de circuitos elétricos sistema dinâmico ou quando você tiver análise de sinais sistemas está mudando o domínio do tempo porque a gente chama de domínio da frequência que é mais comum usar essa palavra frequência no transformado de Fourier mas você pode também usar se você quiser em transformar de Laplace domínio do tempo como que é a sua função uma constante igual a 1 lá no universo paralelo do Laplace como que é o aspecto dessa função constante igual lá no universo paralelo o aspecto dela é esse aqui 1 sobre s exatamente essa verde que eu fiz aqui no GeoGebra está aqui esse negócio verde aqui esse 1 sobre s 1 sobre s ou 1 sobre x ou 1 sobre t enfim a função 1 sobre variável ela é transformada de Laplace da função constante igual a 1 tá certo? bom esse foi só um primeiro exemplo segundo exemplo de transformar de Laplace pra gente ver aqui e uma exponencial como é que fica? e elevado a t vamos calcular transformar de Laplace da exponencial depois a gente discute polinômio tá certo? depois a gente discute polinômio olha lá acho que tem espaço aqui nessa lousa ainda é pegar aqui ó 1 né fiz em vermelho vou colocar aqui 2 quanto que é se eu pegar uma f de t igual a exponencial elevado a t quer dizer quanto vai ser a transformada de Laplace da função exponencial ela vai ser igual a quanto? interrogação então vamos lá fórmula que a gente tem que saber né pra prova senão não vai ter jeito vamos ver se eu já decorei aqui transformada de Laplace de f de t é igual integral de zero até infinito e elevado a menos s t f de t d t ah já decorei decorei a fórmula da transformada de Laplace tá? agora no caso aqui do nosso exemplo eu tenho que trocar o f de t por quê? pela exponencial então transformar ponto vírgula transformada de Laplace da exponencial e elevado a t é igual integral de zero até infinito e elevado a menos s t vezes e elevado a t d t agora a conta ficou assim agora a conta ficou assim tá certo? bom mas é uma multiplicação de potência de mesma base professor sim vamos usar esse fato a nosso favor então vai ficar transformada de Laplace do e elevado a t igual a mantendo ali a primeiro coloca a integral né? integral de zero até infinito aí mantém a base soma os expoentes vai ficar menos s t mais a t ou seja a t menos s t ou seja a menos s t d t é uma integral imprópria transformando um limite limite para a azão tendendo a infinito integral de zero até a azão isso aqui elevado a menos s t d t tá lá bom qual que é a integral disponencial? é aquilo que nós já discutimos esse aula de hoje já lembramos do cálculo 1 estamos lembrando várias coisas aqui do cálculo 1 né? coisinhas tem que lembrar mesmo integral da exponencial antes que eu esqueça o limite né? limite para a tendendo infinito integral da exponencial e elevado a a menos s t dividido por a menos s de quanto até quanto? de zero até azão tá legal? aí limite azão tendendo a infinito substitui de cima substitui de baixo ó o de baixo vai ficar elevado a zero aqui né? já vou colocar um o de cima não fica o azão então aqui vai ficar elevado azinho menos s vezes azão sobre a menos s menos e elevado a zero vou colocar o zero aqui vai dar um um sobre a menos s fechou? agora veja bem analisa aquela situação ali a hora que eu for passar esse limite aqui esse segundo termo aqui não vai ser afetado vai continuar parado aqui esse segundo termo vai explodir para infinito e vai fazer a integral divergir se o a menos s for positivo mas se o a menos s for negativo aí vai ficar elevado a menos infinito que é como se fosse o elevado a infinito no denominador zero e sobe converge para esse termo então a gente pode afirmar o seguinte esse limite que representa essa integral aqui da transformada de Loplast vai convergir para o segundo termo menos 1 sobre a menos s contanto que esse a menos s aqui seja opa não né seja negativo menor que zero porque daí esse infinito vai para o denominador zero e converge para isso isso aqui equivalente a dizer o que? a gente pode afirmar aqui o seguinte olha transformada de Laplace do e elevado a t é igual esse menos aquilo que eu falei você inverte aqui embaixo né 1 sobre s menos a s menos a maior que zero é uma coisa que você falar s maior que a olha que interessante quer dizer já temos aqui duas transformadas transformada da função constante igual a 1 igual a 1 sobre s para s mais zero transformada de Laplace da exponencial igual a 1 sobre s menos a para s maior do que a olha que interessante isso aqui agora tem uma coisa muito interessante aqui que eu não sei se vocês estão percebendo né quando a gente viu aqui a transformada do 1 olha só vou fazer uma óbs aqui observação quando a gente viu ali a transformada do 1 eu até fiz ali o desenho para vocês né transformada do 1 da função constante igual a 1 deu acho que eu vou aproveitar esse mesmo desenho aqui deu 1 sobre s aqui é a função 1 sobre s agora a gente pegou ou então melhor ainda deixa eu refazer tentar refazer o desenho aqui ó a hora que eu peguei a função constante igual a 1 no f por t f por t peguei a função constante igual a 1 tá aqui função constante igual a 1 aí apliquei transformada de Laplace transformada de Laplace vou mandar lá para o universo é fã por s é fã por s tá lá aí o que que acontece a gente viu que a transformada do 1 calculamos lá antes deu a função 1 sobre s 1 sobre s aí eu te pergunto o seguinte agora a gente pegou a função exponencial elevado a t elevado a t se a for 0 olha que curioso desculpa se a for igual a 0 fica elevado a 0 que é 1 e aqui fica 0 fica 1 sobre s recaiu nesse caso né só uma óbvia aqui né você já tá vendo pra a igual a 0 caso anterior do 1 caso anterior agora se a for diferente de 0 ou a vai ser maior do que 0 ou menor do que 0 se o a for maior do que 0 essa exponencial vai ser assim ou assim ou assim ou assim isso aqui seria a maior do que 0 agora como que vai ser exponencial se a for menor que 0 ela é uma coisa decrescente né ela seria um a menor que 0 ela seria assim ou assim ou assim alguma coisa assim isso aqui seria a igual a 0 caiu no caso anterior esse aqui seria a maior do que 0 esse aqui seria esses casinhos aqui a menor do que 0 olha que curioso quando a maior do que 0 ficou um a positivo aqui fica tipo 1 sobre s menos 1 1 sobre s menos 2 vamos ver no geogébrio o que que seriam essas curvas você vai ver que é um deslocamento né vou usar essa mesma aqui o que que seria tirar esse negócio aqui que não precisa mais o que que seria aqui ó 1 sobre pô bicho em vez de só deixar só x vamos supor que fosse x menos 1 ou x menos 2 presta atenção na figura o que que vai acontecer 1 sobre x menos 1 olha lá deslocou um pouco pra direita 1 sobre x menos 1 1 sobre x menos 2 deslocou um pouco pra mas não mudou nada no formato da curva certo deixa eu voltar aqui para 1 sobre x deixa eu fazer nessa aqui pra vocês verem melhor o que eu quero dizer x menos 1 enter deixa eu olha lá esse aqui também deixa eu colocar x menos 2 quer dizer aqui ó x menos 2 enter então ó 1 sobre x é a transformada de Laplace da constante igual a 1 ah quem que é a transformada de Laplace da exponencial vai ser uma coisa totalmente diferente dessa porque função constante igual a 1 é uma coisa função exponencial é outra né então se eu tô colocando aqui constante igual a 1 eu tô escrevendo y igual a 1 ó lá função constante igual a 1 transformada dela é essa aí o cara vem aqui não agora eu vou escrever uma exponencial y igual cadê y igual vamos colocar 2 e elevado exponencial de de 2x acho que é assim né no geogébola ó lá totalmente diferente da reta totalmente diferente então a transformada de Laplace dela vai ficar totalmente diferente dessa aqui não a transformada de Laplace dela é isso aqui é simplesmente pegar essa aqui e deslocar pra direita então por que que eu tô explicando isso pra vocês pra vocês verem que duas coisas muito diferentes no universo de K no universo da esquerda do f por t por exemplo uma função constante igual a 1 é bem diferente de uma e elevado a 2t ó lá ela e elevado a 2t a função constante é bem diferente da e elevado a 2t porém a transformada de Laplace delas não é tão diferente assim na verdade é a mesma coisa só deslocado um pouco pra direita quer dizer quem vai ser aqui deixa eu fazer em vermelho pra chamar a atenção esse aqui seria o 1 sobre s menos 2 quer dizer a transformada de Laplace dessa verdinha aqui é essa verde a transformada dessa vermelha aqui é essa vermelha aqui ah mas isso é pro A maior que zero e se o A for menor que zero o que que acontece aí você teria por exemplo e elevado a menos 2t vamos colocar ali e pro aluno ver como é que é e elevado a menos 2t é parecida com essas duas aqui mas não é essa aqui é 1 sobre x e aqui 1 sobre x e 1 sobre x menos 1 perdão 1 sobre x e 1 sobre x menos 2 1 sobre x 1 sobre x menos 2 essa aqui é e elevado a menos 2x quem vai ser a transformada de Laplace dela só você colocar menos 2 aqui coloca menos 2 aqui s menos menos 2 s mais 2 vai dar uma curva aqui assim essa mesma curva deslocada pra cá essa mesma curva deslocada pra cá 1 sobre s mais 2 dá pra mostrar aqui pra vocês verem se eu pego essa azul 1 sobre s menos 2 e troco pra s mais 2 enter aqui eu fiz aqui um aqui eu tinha colocado pra ser só maior do que zero vou tirar isso daqui olha lá só deslocou vou voltar pro s menos 2 pra você ver menos deslocou certo? esquece essa parte aqui que isso aqui é negativo a gente tava pensando só nos positivos tá? mas eu tô pegando um pouco aqui dos negativos pra você poder ver o movimento então s menos 2 essa aqui seria transformar de Laplace do e elevado a 2t ah não não é elevado a 2t é elevado a menos 2t 1 vem pra cá entendeu? e que por sua vez é o mesmo tipo de curva da constante a constante é 1 sobre x que é essa verde tá? bom tudo bem isso é o fundamental aqui que eu queria falar dessa parte tá? vocês estão entendendo tudo que eu tô falando até agora turma? vocês estão acompanhando o que eu tô falando? vamos ver a reação popular olha lá tem gente perguntando desculpa eu não tinha visto está tudo muito tranquilo? está ótimo? aula tá boa VGA professor uma transformada de Laplace é uma transformação linear? boa pergunta Daniel Antônio Oliveira Santana transformada de Laplace é uma transformação linear? resposta sim igual em álgebra linear deixa eu aproveitar que você perguntou isso deixa eu comentar aqui uma observação final eu já vou fazer mais uma antes de fechar a aula que eu quero fazer uma de um polinômio e aí vai ser interessante comentar isso vou fazer a primeira do polinômio depois eu comento a transformação linear porque foi boa sua pergunta a gente já fez aqui a função constante igual a 1 a gente fez aqui a função constante igual a 1 deu 1 sobre s a gente já fez a exponencial deu 1 sobre s menos a para s maior que a eu quero fazer agora um exemplo 3 aqui que é isso é a minha função qual é o exemplo mais básico de polinômio? seria o constante f de t igual a 1 mas já foi sem ser constante f de t igual a t é mais básico até do que t quadrado então qual seria a transformada de Laplace de t não é nem 1 nem exponencial de t é só t isso aqui vai ser igual a quanto? bom pela fórmula que a gente aprendeu transformada de Laplace de t vai ficar igual integral de 0 até infinito elevado a menos st elevado a menos st vezes a f de t que no caso é t dt aí eu pergunto para a turma a integral imprópria transforma num limite tudo bem isso aqui é igual limite para a tendendo ao infinito calma aí 0 até a elevado a menos st 0 até a elevado a menos st vou escrever diferente isso aqui a vezes t vou colocar assim t e elevado a menos st a mesma coisa dt fica mais compacto aqui pergunta beleza já transformei no limite como que eu vou resolver essa integral aqui turma para fechar essa aula com chave de ouro deixa eu ver se tem mais alguma pergunta o rum o rum o rum professor é uma transformação linear vou fechar a aula falando sobre isso Daniel muito boa essa pergunta sim 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 ok obrigado ah não está tudo bem pessoal está tranquilo já vou fechar já está quase acabando a aula mas ninguém me falou nada como é que nós vamos o pessoal não está ligando aqui o pessoal me ignorou como é que vai fazer para resolver essa integral aqui turma ver se alguém vai falar alguma coisa ae por partes por partes por partes integral por partes está certo então eu acho que para não eu vou só escrever aqui integral eu vou passar para uma próxima lousa porque senão vai ficar apertado aqui integral por partes você tem razão é isso que eu vou tentar agora você lembra como vai fazer integral por partes deixa eu salvar essa lousa aqui na aula de vocês deixa eu salvar aqui rapidinho turno fiquem putos não é aqui não aqui vídeo aula do coronavírus segundo semestre equações diferenciais primeira aula vou salvar aqui lousa 1 ok e aí eu já chamo uma nova aqui nessa nova lousa eu já fica mais espaço aqui para a gente fazer então nós estamos cuidando desse exemplo aqui que é o terceiro é uma f de t igual a t então a gente quer saber quanto é a transformada de Laplace de t pela fórmula que a gente aprendeu vai ficar transformada de Laplace de t igual a integral de zero até infinito t é pela fórmula mesmo é e elevado a menos s t vezes t dt aí eu reescrevi como um limite para atender no infinito integral de zero até a t elevado a menos s t dt aí o Douglas ali já deu uma dica usa integração por partes ok beleza mas como que faz a integração por partes então vamos colocar uma OBS aqui OBS integral por partes eu vou colocar como eu acostumei a decorar ela cada aluno decora de um jeito integral por partes a integral por partes eu acostumei a decorar assim a integral de um U' V é igual U V menos integral menos a integral de U V' só que as vezes tem limite de integração que nem aqui então é assim de Azinho até Bzinho de Azinho até Bzinho de Azinho até Bzinho tá então a questão é quem seria aqui o nosso U' quem seria o V tem sempre um jeito mais inteligente de escolher né e para simplificar você não pode acabar numa integral do lado de cá que é mais complicada que a primeira né então como é que a gente vai pegar isso aí limite para atender no infinito integral integral de 0 até A 0 até A T E elevado a menos ST DT quem que nós vamos pegar para ser U' se eu pegar o T para ser U' ninguém tá falando nada se eu pegar o T para ser U' ele vira U aqui vai virar T² sobre 2 mas se eu pegar o V para fazer o T aí o V' vai virar 1 então o melhor aqui pelo visto é esse T aqui vai ser o V e essa exponencial aqui vai ser o L' vocês estão entendendo o que eu tô falando quem tá me ignorando quem tá me ignorando quem tá me ignorando completamente sim professor sim sim eu sei eu sei que vocês estão ignorando tá certo olha aí o pessoal tudo ignorando olha só presta atenção não vocês estão prestando atenção eu sei que vocês estão acompanhando olha lá não eu só brinquei um pouco mas vocês tem que prestar atenção então vou fazer essa jogada aqui o U' é a exponencial o V é o T então vai ficar não esquece o limite né limite para A tender no infinito abre colchetes aqui aí o V então o V tem que pegar a integral se U' é a exponencial quem vai ser U sem linha vai ser E elevado a menos ST sobre menos S esse seria esse U aqui e o V o V é só o T vezes T tudo isso de quanto até quanto zero até A menos ao menos aqui aí vem outra integral aqui de quanto até quanto zero até A quem que é U já vimos quem que é U E elevado a menos ST sobre menos S quem que é V' se V é T a derivada do T em relação a T é 1 vezes 1 DT fecha colchetes fazer a integral por partes tem que lembrar um pouquinho do cálculo 1 por isso que eu estou fazendo passo a passo às vezes a pessoa não lembra muito bem limite para A tender no infinito aí aqui vamos lá substitui o de cima substitui o de baixo a hora que substitui o de cima vai ficar E elevado a menos S A vezes A dividido por menos S menos aí agora vou substituir o zero só que vai ficar E elevado a zero vezes zero então isso aqui deu zero esse segundo termo menos S integral aqui S integral você pode simplificar o seguinte põe esse menos S que não depende de T põe ele pra fora menos com menos é mais fica um 1 sobre S aqui fora e a integral fica apenas integral de zero até A E elevado a menos S T DT fechou tá certo? é isso aí tá legal? limite para tender no infinito aí aqui você coloca o que? E elevado a aqui esse menos zero já não precisa mais esse menos S aqui você pode deixa esse menos aqui menos traço de fração ficou A vezes elevado a menos S A tudo isso dividido aqui embaixo por S menos zero sumiu mais 1 sobre S vezes essa integral 1 sobre S integral do exponencial vai ficar E elevado a menos S sobre T sobre menos S sobre menos S de zero até A ok? então vamos ir estou fazendo passo a passo meio longuinho assim meio chato de ficar copiando o limite mas é para não ter dúvida de entendimento essa é uma transformação de Laplace importante é transformação de Laplace de quem? do T a função F de T igual a T importantíssima que é uma base para gerar todos os polinômios T quadrado T ao cubo T ao quadrado mais 2 T ao cubo um monte de polinômio e aí vai entrar no final vou fazer o comentário juntando com a pergunta do Douglas da questão dela ser uma transformação linear do Douglas Vinicius bom aqui vou copiar mais uma vez para ficar certinho aqui para não ter dúvida sei que o pessoal está meio não aguentando mais copiar aqui coloca de cima menos a de baixo a de cima menos a de baixo vai ficar E elevado a menos S A sobre menos S menos E elevado a zero que é 1 sobre menos S ou seja, mais 1 sobre S fechou fechou tá certo? bom ok vamos passar esse limite então a hora que você passar o limite você vai ter aqui três termos o primeiro termo é esse vou passar o menos para fora do limite menos limite para A tendendo a infinito olha bem como é eu vou reescrever esse aqui para ficar mais fácil de entender vou deixar o A aqui em cima e vou deixar embaixo S elevado a menos S A agora mais 1 sobre S vezes vou fazer distributivo aqui de novo vou passar para baixo para facilitar só que eu estou vendo que tem um menos aqui embaixo então vou deixar esse menos aqui mais vezes menos é menos 1 sobre S vezes S S ao quadrado elevado ah não, peraí só que eu passei para baixo tem que tirar o menos eu cometi um pequeno erro aqui a hora que eu passei para baixo tem que tirar o sinal de menos senão não tem graça senão não tem graça então aqui deixa eu colocar aqui elevado a S A sem o menos porque eu passei para baixo aqui também mais com menos é menos S vezes S é S ao quadrado passa exponencial para baixo elevado a S A mais vezes mais é mais S vezes S é S ao quadrado então ah, faltou escrever o limite aqui, né? na verdade o limite vai pegar só esses dois esse terceiro aqui o limite não afeta ele porque ele não tem asão tá ok? então botei esse parênteses aí agora o que você percebe desses dois limites? esse menos aqui putz, aqui deixa eu ver aqui eu botei um menos aqui em evidência, né? então aqui tem que ficar mais só corrija esse sinal aqui mais para ficar perfeito senão vai ficar errado um sinal então turma primeira coisa que vocês têm que perceber hora que eu mando A para infinito nesse segundo termo aqui é óbvio que vai ficar E elevado a infinito vai ficar infinito aqui embaixo e 1 dividido por infinito vai para 0 então é óbvio que esse termo aqui vai zerar esse termo aqui vai surge uma complicação porque fica indo para infinito esse A aqui em cima e fica indo para infinito esse A aqui embaixo e aí você tem um limite do tipo infinito dividido por infinito que alguém até pode pensar que dá 1 porque daí mas não é bem assim não vai dar 1 por que que não vai dar 1? porque esse A aqui ele é apenas um A sozinho indo para infinito e esse aqui é uma exponencial E elevado a A indo para infinito a exponencial cresce muito mais rápido do que o A sozinho que seria um termo polinomial um termo linear cresce muito mais devagar do que um termo exponencial então aqui vai para 0 também se você tiver dificuldade de aceitar isso vou tentar falar alguma coisa para ajudar lembra que nós vamos ver isso depois em série de potência mas talvez você já tenha estudado em cálculo que o E elevado a X é igual é 1 mais X mais X ao quadrado sobre 2 mais X ao cubo sobre 3 fatorial aqui é 0 fatorial 1 fatorial 2 fatorial 3 e reticências então E elevado a A ignora um pouco S mas dá na mesma elevado a A só para você ter uma ideia vai ser 1 mais A mais A ao quadrado sobre 2 fatorial mais A ao cubo sobre 3 fatorial mais reticência então você percebe aqui que nessa exponencial aqui está incluso o termo A que está aqui em cima e mais uma porrada de outros termos infinitos outros termos com potência de A A ao quadrado A ao cubo A à quarta então é óbvio que essa exponencial aqui vai explodir para infinito muito mais rápido do que esse A sozinho aqui em cima fazendo com que esse termo aqui vá para 0 esse aqui como tem infinito só no denominador vai para 0 então qual foi o resultado da conta? o resultado da conta foi claro faltou um pequeno detalhe vai para 0 contanto que esse S aqui seja positivo se o S for negativo aí ele volta para cima aí diverge então deixa eu escrever aqui contanto que o S seja positivo contanto que o S seja positivo aí converge para 0 isso aqui converge para 0 isso aqui então o resultado final dessa conta deu 1 sobre S ao quadrado contanto que o S seja positivo então conclusão 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 a transformada de Laplace vamos botar as 3 aqui que a gente já viu na aula de hoje para fechar com chave de ouro transformada de Laplace da função constante igual a 1 é igual a 1 sobre S contanto que S seja maior que 0 foi a condição transformada de Laplace da exponencial elevado a T é 1 sobre S menos A contanto que o S seja maior que A foi a condição e essa aqui pelo que acabamos de ver transformada de Laplace de T é igual a 1 sobre S ao quadrado contanto que o S seja maior que 0 então já temos aí 3 transformadas de Laplace a gente tem que saber até chegar na prova acho que são 18 ou 20 já temos 3 logo na primeira aula tá certo então claro que nós vamos fazer muitas outras coisas também não é só ficar calculando Tens de Laplace vamos resolver equação diferencial estudar teoremas e tal mas já começamos com chave de ouro aprendendo 3 onde é que entra o negócio da linearidade que o Douglas tinha perguntado para poder fechar a aula comentando sobre a pergunta dele a linearidade já vou comentar aqui linearidade ela funciona assim quem que se lembra lá em álgebra linear uma transformação T de um espaço vetorial U num espaço vetorial V é linear sei somente ser o que isso equivale a dizer o que que T de lambda U na verdade são duas coisas essa já é a segunda E de U mais V é igual a T de U mais mais T de V e a outra é T de lambda U igual a lambda T de U tá aqui tá certo vocês estão vendo aí sim ou não como é que a gente porque ele falou da linearidade então eu tô lembrando o que é uma transformação linear transformação linear transformação linear agora como que isso se aplica aqui na transformada de Laplace a transformada de Laplace é um operador é é linear é mas quem são os espaços vetoriais espaço das funções tá certo exatamente quais funções que vão ter transformada de Laplace a gente discute mais pra frente quando for ver o teorema da existência da transformada de Laplace mas com certeza é um espaço de funções por que que é espaço de funções porque você calcula o L de uma função e o resultado é outra função L de F de T Finho de T dá F1 de S então ela leva um Finho de T num F1 de S então é função e função e como que a gente poderia descrever matematicamente essa linearidade se eu for calcular a transformada de Laplace de um alfa vezes um F de T mais um beta vezes um G de T isso é igual alfa transformada de F de T mais beta transformada de G de T que é a mesma coisa pela notação que a gente viu que escrever alfa F1 de S mais beta Gzão de S então isso aqui vale para transformar de Laplace vale é a propriedade da linearidade estou comentando por causa da pergunta do Douglas isso vai ser útil para a gente calcular transformada? claro que vai exemplo exemplo de aplicação exemplo de aplicação imagina que você tem a função P de T igual vou pegar duas aqui vou misturar as três que a gente trabalhou hoje 3E elevado a 2T mais 5T menos 2 e eu peço para você calcular transformada de Laplace o que você vai fazer? você vai usar o que a gente estudou hoje essas três aqui mais essa propriedade do Douglas aqui da linearidade então como é que vai ficar? vai ficar transformada de Laplace do P de T é igual transformada de Laplace disso aqui tudo 3E elevado a 2T mais 5T menos 2 aí pela propriedade da linearidade você distribui e pode puxar as constantes para fora aqui o alfabeto vai para fora então fica 3 vezes a transformada de E elevado a 2T mais 5 vezes a transformada de T menos 2 vezes a transformada de 1 então quanto é que vai dar essa conta aqui? 3 vezes quanto que é transformada de E elevado a 2T? 1 sobre S menos 2 mais 5 vezes quanto que a gente acabou de ver que é transformada de T? 1 sobre S ao quadrado 5 vezes 1 sobre S ao quadrado menos 2 vezes 1 sobre S que a gente viu que a transformada de 1 é 1 sobre S acabou acabou quer dizer ficou assim ficou 3 sobre S menos 2 mais 5 sobre S ao quadrado menos 2 sobre S certo? e com esse exemplo eu encerro a nossa primeira aula de cálculo de transformada de Laplace interrompo aqui a gravação a gravação e com esse exemplo